E sempre com aquela tática de agarrar a bola antes do colega ir bater, porque isso evita que seja o Mandia a dar a bola, que eu acho que é um pormenor muito importante, que podia criar pressão. O que o destaca mais, é um momento mais singular, bater o penalti de Radeira, o Tiago Alcântara a festejar com os eventos dos Reds. É a oitava vez que o Liverpool conquista a Taça da Inglaterra, e a festa é obviamente imensa no lado dos Reds. Isto parece Sunfield. Curtis Jones, que esteve no banco de suplentes, mas não entrou. Que estreia de Jurgen Klopp em Wembley, para a final da FA. E aí E aí Aplausos 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 Relativado Aplausos Aplausos O que é isso?